Solta o som, DJ! Oi, pessoal! Tudo bem? Quem vai fazer a primeira festa de linda da vida? Olha isso! Olha esse carpira! Vai! Põe na cabeça! Põe! Ajuda aqui, papai! Um, dois, três e... Ah! Meu Deus! Que carpirinha linda! Pessoal, não esquece de deixar like aí no vídeo e acompanhe a primeira festa de linda do Gabriel! E aí? Quem vai dançar quadrilha? Olha lá! Põe no chapéu! Põe no chapéu! Ó! Ó a gravata! Ai, meu Deus! Se essa gravata vai sobreviver até o fim da festa, não sabia? Eu aposto em três minutos? Qual é a sua oposta? E esse aqui, gente, olha só! Vou arrumar a calça dele aqui, ó! Deixa eu mostrar pra vocês! Olha que fofura! Tipo, vou tirar aqui e colar assim, ó! Sabe assim? É com adesivo? Aham! É só tirar e colar! Nossa, que legal! Aham! Bem fofo, né? Vou colar agora aqui! Onde você arrumou isso? Lá na Bob de Boo! Bob de Boo tem tudo, né, gente? Ah, vou colar o coração do bumbum! Sabe? Olha aí, ó! O chapéu que tá... Quem puxou o chapéu, neném? Só pra ajudar você! Só pra ajudar você! Ho, ho, ho! Deixa eu tirar agora! Vou ter que atirar! Pronto! Uuuu! Então termina pra gente volta mais, né? Sim! Olha só, já separei aqui a roupinha das meninas e, né, como vocês sabem, o Curitiba é frio, né? Daí tem que pôr minha calça, maga comprida e tudo e aqui tá os vestidinhos delas. Olha só que lindos que as meninas estão! Elas já estão prontas, eu só tô terminando de arrumar o cabelo. Também já tô pronta pra ficar lindas, né? Só me soltando o cabelo delas. E o Gabriel enganada, né? O Gabriel tava arrumando a roupa dele, a cara dele. Ele tá de olho no piruleto. Nossa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Destruir as coisas! Vai, Niquinha, vai, Niquinha! Vai, corre, corre, Júlio! Pega! Salva aí, Niquinha! Salva seus perfumes! Esse é da Laura, então. Olha a Laura. Salva os perfumes da Laura. Eu vou fazer as chiquinhas e depois vou trocar o Gabriel e vou fazer as pintinhas, fazer... Bigodinho? Bigodinho no Gabriel. Vocês tão muito lindos, viu, meninas? Ficaram lindas, né? Esse vestido vai ter sorteio, mamãe? Esse vai. Gente, fiquem ligados lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, coloca o arroba aí, Max. Vai ter sorteio desse vestido aqui, junto com a camisa, vai ter... Olha lá, Helena. Vem, Helena, mostrar, rapazinho. Olha aí, que lindo. Esse vestido é maravilhoso. E vai ter sorteio lá no Instagram, gente. Do kit, das três aí? É, ou do kit, ou enfim, não sei como é que eu vou fazer, né? Porque pra ter mais um enviador... É, vai sortear os três, né? É. Os três vestidos? Dois vestidos e a blusa mamãe. Isso aí. Presta atenção nesse caipira aqui, gente. Eu vou fazer aqui, ó. Uma costeleta. Vamos fazer a costeleta. O que é isso? Opa, tá meio fora a costeleta. Tô aqui, Helena. Tô aqui, Helena. Gente, que lindo. O que vocês estão fazendo? Gabriel, aqui, Gabriel. É igual que vocês tem pintinha, ele tem outro. Ó a técnica, hein, gente. Bota vídeo pra ver. Não tá muito escuro essa criatinha, não? Vou passar um demaquilante ali. Agora eu vou fazer aqui, ó. Hum? O que é isso? Alguns momentos depois... Gente, presta atenção nesse caipira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui. Olha no espelho, neném. Ah! Ah, gente! Eu não tô podendo com isso. Olha aqui, filma aqui. O bumbum dele. Põe o chapéu. Ó. Tá, 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 tá. Olha a cobra. Olha, olha, papai. É mentira. Dança, dança. Uh! Dança, dança. Gente, eu não tô podendo com isso. Tá muito fofo. Tarde. Tarde, Su. Olha quem chegou. Olha lá. Olha lá. Já roubaram caipira. Olha esse caipira, tá tão lindo. Olha ali, Arthur. Oi, meu amor. Tudo bem? Meu Deus, meu Deus. Olha, o tamanho disso aí, criança cansa só de andar a passarela toda O que termina é isso Ai, olha que coisa que tá vendendo, tem espainagem, ó Olha aqui, ó, vamos escorregar aqui, ó Escorrega aqui, ó Olha, tem um monte de coisa pra lá E o que que tem lá em cima? Tem tipo um passarelinho assim, né? Tem um trenzinho Será? Deve passar um trenzinho lá em cima, né? Tem um trilho lá, tem várias casinhas aqui Nossa, que legal Ai, que bonitinho, olha ali, ó Pra criancinha Pra criancinha menor, ó Tipo, a mesma estrutura pra criancinha menor Meu Deus, vai até onde isso? Olha lá, as minhas estão indo embora Tem um túnel aqui Tem um túnel ali? Tem um túnel? Ah, achou a bola, achou a bola Eee, olha lá, quem que achou a bola? Tem cachorro porra Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha o gol Olha o gol, chuta no gol É Olha a falta Pega, mão, é mão Ele é goleiro, né? Aí, pega, pega Vai, chuta, 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 chuta Aê Meu Deus, as crianças estão sumindo pra trás lá Viu que tem um monte de casinha aqui também, amor? Aham Aqui tem um cenáriozinho, né? Que legal, né? Aham, olha que legal Essas são as casinhas, dá pra subir, ó Dá pra ir no segundo andar As minhas aqui não viram aqui ainda Laura, olha aqui as casas Olha, Helena Tem uma cidade, uma mini cidade Que bolinha lurch, hein? Acharam a bola também agora Olha o Gabriel Calvou 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 o Gabriel Olha o Gabriel, ele chuta bem? Olha o Gabriel Mas é pra olhar o Gabriel e não chutar nele, entendeu? A gente falou assim Olha o Gabriel Vou acertar, hein? É Olha o Gabriel, é nele mesmo Encontraram uma rampa aqui Vai Um Dois Três e já Ah, já perdeu a minha gente Ah Você achou um banquinho aí, é? Olha lá, olha Você tá sentadinho no banquinho? Tá esperando a hora da dança? Hã? Gente, sério Eu nunca tinha, tipo Arrumado um menininho de festa junina E ele ficou muito fofo Meu Deus Tem muita coisa pra brincar Olha aqui, Gabriel Vem cá, filho Olha aqui Hã? Volta, neném Pega ele aí, amor Vamos trazer ele pra cá, ó Gente, olha só que legal Que é aqui É enorme, enorme, enorme Lá em cima, ó Tem escorrega gigantesca Tem piscina de bolinha Aí tem essa alha baby Ai meu Deus, quanta coisa neném É muito legal É muito enorme É enorme lá pra dentro Vamos lá, vamos lá Vamos lá em cima com ele Vamos Vamos, vem Vamos lá Olha só, aqui tem o trenzinho Ah, ali ó Olha lá o trenzinho Olha aqui Oiê Olha só Dá pra escalar tudo isso aqui Jesus, escalar com o Gabriel Vamos lá embaixo na piscina de bolinha com ele Vamos Olha É gigantesco aí, hein? Dá pra se perder? Sim Para Para tudo Deixa eu ver essa caipirinha linda Dá uma voltinha Dá uma voltinha Caipirinha Deixa eu ver Ah, que linda As meninas estão lá no brinquedão Lá em cima, Maria Vai lá Vai Tira o sapatinho aqui Vai lá Olha o Gabriel As caipirinhas Ah, pula Pula, pula Pula, pula 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 Pule É Uau Nunca pula 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 Olha lá Arthur Eu não acredito que eu peguei você aqui Que linda E que lindo Olha lá, pronto, foi? Vamos lá Vamos no trânsito Ixi, esse trem tá cheio, hein? Tá cheio o trem, papai Ih, Gabião Não, dá tchau pro papai Tchau, papai Tchau, bom treino, papai Tá chegando, galera Ó, dirige direito o trem, hein, meninas Dirige direito, hein? Não pode bater o trem, tá, menina? Tá Segura a fera, mamãe, segura a fera Tá, segura Segura esse Leném Tchau, papai Tchau, papai Tchau, Leném E aí, meninas? Tenho a turnê set, hein? Né, meninas que a merda Oi, Gabião Boa, Gabião Boa, Gabião Boa, Gabião Boa, Gabiã Boa, Gabião Boa, Gabião Boa 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 Ah, parabéns, dirigiu direitinho, hein, meninas? Oi, Gabiélia! Uau, Laura, arrasou! Uau! Meu Deus! Nossa, amei! Vai, Lenda, agora você! Vai, Rika! Vai! Cinco chances, cinco chances! Acertou, sim, partiu! Vai! Um, quase! Um, quase, vai! Um, quase, Rika! Aê! Aê! Aê, Rika, cada vez, cada vez! E a Maria! Vai, Maria! Uh! Vai, Maria, vai! Uh! Mais uma, mais uma! Um, vai, mais uma! Aê! Vamos pro próximo, vamos pra argola, vamos pra argola! Bora, bora pra argola! Uh, quase, hein, Laura? Uh! Esse é mais difícil, né, Laura? Vai lá, Helena! Uh, quase, Helena, botei, muito bem! Uh, esse aí a Laurinha não acertou nenhum, hein! Nossa, que fácil! Ah! Vai, Maria, vai lá, Maria! Eu também! Uh, quase, hein, Maria! Uh, quase, Maria! Ah, olha, parou em cima! Ah, esse aí ninguém acertou! Vai, agora joga! Pra derrubar lata, derruba lata! Pra derrubar lata! Vai, uma bola de cada! Aê, Helena! Isso é mais difícil, filha, que é derrubar uma só! Vai, Maria, joga! Um, dois, três e já! Uh, acertou! Uh! Vai lá, agora é o basquete, hein! Vamos ver se a Laura é boa! Uh! Aê! Aê! Vai lá, Helena! Quero ver você agora, hein! Vai, Tocinho! Uh! Uh, Helena! Uh! Com uma mão só, ela joga, viu? Uh! Parabéns, acertou! Quer pescar? Vai lá! Vamos pescar, Laura? Pode ser, as duas ao mesmo tempo! Vai lá! Vamos ver! Um, dois, três e foi! Vai pescar? O que será que a Laura vai pescar? Vai, pega o tubarão, Helena! Pega o tubarão! Pega o tubarão! Aê! A Laura pegou um pato! Muito bem, Laura! Vai, vamos... A baleia, a baleia, a baleia, então! Vamos devagar, ó! A baleia! Espera! Devagar! Vai lá, Maria! Vai lá, Maria! Olha só, agora a Maria vai pescar com a Helena e a Laura vai jogar a galinha na panela! Olha, fica girando! Quero ver! Ih! Vai lá, Laura! Esse eu nunca tinha visto, esse é legal! Acertou! Não acertou! Vai, Laura! Vai, Laura! Vai, Laura! Vai, Laura! Ai, quase! A galinha ficou pelo pescoço, senhor! Tem mais uma! Ah! Vai, Helena! Joga a galinha na panela! Quero ver! Hum, quase! É uma satisfação recebê-los todos aqui novamente, na nossa primeira festa de mina, depois de um longo tempo longe, né, gente? A gente espera que todos se divirtam e aproveitem o máximo possível esse momento. Iniciando com a turma do berçário! Solta o som, DJ! Olha que delizura! Mais uma safada! Quem brincou muito na festa junina? Quem brincou? Quem brincou? Olha lá, agora estamos aqui descansando Meu Deus, foi pegado Vendo o chão é lava Meu Deus, a gente já assiste o chão é lava Olha o Gabriel já está morto de canseira Morto de canseira E cai filhinha aqui Dá tchau pro pessoal Coisa linda Dá tchau, Lau Dá tchau, Nena Dá tchau, Gabriel Tchau, tchau, tchau Tchau, manda um beijo Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Primeira festa junina do Gabriel E eu não sou linda, pessoal Eu não sou linda Eu descei Eu fiquei meio estátua Mas eu descei muito lindo Né? Manda um beijo Manda um beijo Um beijo Dá tchau Até o próximo vídeo Manda um beijo Um beijo Dá um beijo Dá um beijo nele, Helena Dá um beijo nele Ai, vocês são lindas Dá tchau, Lau A Lau está concentrada no chão é lava Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti